Música Don't kick money capital letters Quem foi falar de inglês aí, Mimi? Don't use money capital letters, sei lá Como? Obrigado, mano Eu sei que você me apoia pra cacai, fi Por isso que eu amo você também Eu vou devagarzinho aqui, véio Como eu caí no bagulho, mano Tô, cu Não Mano, eu comecei já ruim já nessa fase, hein Aí Até a Ju, passa aí, sai aí Beleza GG é camisa de gordo Uhul Classification time Galera, 100 likezinhos, mais um sorteio, hein Gente, o que é, trovo? Você tem PC, Tainá? Ou notebook Ou Sua celular? Mandei, 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 mandei É easy E eu, Billy Acho que sim Eu mandei pra você, como faz? Mano, o Quick usou hack No Zen Não pensei, eu só fui anunciar e fiquei lá pra trás Ô cacaio, mano Já sou ruim ainda, eu fico pra trás Ah, mano, essas bolas não deixam passar Ui, ó, velho Ô, mas tô jogando bem agora, hein, velho Graças a Deus Eu te perguntei alguma coisa, Billy? Eu te perguntei alguma coisa? Não, é sério, eu te perguntei? Olha lá, fila da fruta, você me desconcentrou Carniça Boa, Mali Galera, ó Quem estiver no YouTube e na Trovo, no mesmo tempo Vai participar de um sorteio de Robux Estamos com 30 na Trovo, galera Muita gente vai ganhar Robux esse final de semana Esse mês, hein, vai ganhar Talvez aí R$ 55,00, hein E é todo mês Pode ser que eu aumente o valor pra 100, futuramente Quem sabe Ó o dogzinho do mal O dogzinho do mal O Edith Voice Não é Edith Voice, não, acionamento Ô Tainá, conseguiu baixar o... Opa Obrigado aí, Edmilson Márcio Mito 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 Rafael Batata Me chama atenção que eu falo, obrigado aí Beleza Ele falou, eu falei que ele tava me julgando Não falei nada demais Tudo agora é ciumento, agora Não, a... A... Eu falei a... A Esther Olha o Henrico Miranda Olha o Eric Jacquin aqui Oxi, Maria E aí, Zoro Filhote Beleza Se bater 100 seguidores hoje Eu faço um sorteio pra vocês De 50 Robux E se não bater Aí não vai ter, né Cacai Que Cacai E aí, Jorge Eric Jacquin morreu Tardinho do Ed Mali Ah, Edmilson Beleza, Edmilson Dei te falar uma coisa O Edmilson vai ficar ciente Edmilson, agora eu tô transmitindo Eu sei que você tem PC Eu sei que você me apoia pacas, mano Por isso que eu te amo É... Por gentileza aí, mano Abaixa a tro... No seu PC mesmo Gui ganhou Parabéns, Gui Manda o link pro Edmilson aí, ó Pra ele ficar no YouTube e na Trovo Você cria conta mesmo do YouTube Rapidão e me segue na Trovo lá, mano É mó da hora lá, Edmilson Ainda bem que você veio, Filhote Obrigado Gui, Gui, parabéns Ganhou 10 Robux Vamos ver, peraí Vamos ver E aí, Caio e Juan, beleza? Peraí, eu não tô achando o lugar de colocar Se bater sem robô Sem seguidores No... No Stubble Guys É, sorteio aí de... Peraí, Gui Vai, velho E aí? Ele cagou Olha o cagou Olha o cagou Então, Gui A múmi mandou que Ela só vai pro sorteio Ela vai pra aula de guitarra Depois do sorteio Ela me mandou aqui Ah Ele falou que... Sai daí, Gui Você não pode ouvir isso Deu os peitos, Gui Ai Sai de... Os caras aí atropelados E batendo em mim Me capota, mano Ainda tem chance Ainda tem chance Ainda tem chance Caracoles O quê? Mano Ah, vai tomar no meio do... A Ju perdeu Foi embora Chega o líder, Gui Que no filtro Laiane era a minha conta Ah, entendi O quê que é isso, Ju? Eu tava na bandeira Peraí, Gui Vai, velho E aí? Ele cagou Olha o cagou Olha o cagou Então, Gui A múmi mandou que Ela só vai pro sorteio Ela vai pra aula de guitarra Depois do sorteio Ela me mandou aqui Ah Ele falou que... Sai daí, Gui Você não pode ouvir isso Oi, nossa Ai Sai daqui, Ju Sai de... Os caras aí atropelados E batendo em mim Me capota, mano Não Seu lazareiro Ainda tem chance Ainda tem chance Ainda tem chance O caracoles O que, mano? Ah, vai tomar no meio do... A Ju perdeu Vou embora A Ju é o novo Olha quem fala Laiane era a minha conta Ah, entendi Vocês abaixam um pouco O áudio de um E assiste o outro Vocês escolhem Nightboot começou a funcionar Agora no bagulho Vai, dá pra fazer sorteio lá Sistema, mostra pra mim Que eu vou começar, cara Ela disse Não importa Qual que é o Só pra achar O áudio do YouTube Boa, Carlão Qual que é o Do que é gift card Da iPhone Qual que é do iPhone Do que é gift card Da iPhone Qual que é do iPhone Tem, é outro nome É o nome também É o nome de baixo aplicativo Se for Apple Store Eu acho que é alguma coisa Store, eu acho É, Apple Store A, Apple Store Eu acho que é isso aí É que eu sou pobre Tá ligado Eu sou Eu só tenho iPhone Android Ou, eu só tenho Android Não é Que tá fraco hoje A live Vê se a minha live Tá mostrando lá Que saco, mano Anda, bicho Até a Ju Tá andando E o Prick não Ai, eu aguento mais O Billy, juro Mano Por que meu bichinho Não anda, cara Tem vezes que ele Tá travado, velho Tá cagado Esse bicho, mano Não anda, cara Tem vezes que ele Fica travadão, mano Por isso que eu perco Isso é karma Que caramba, velho Tem vezes que o bicho Fica cagado, mano Tá pisando, não Depois que ele Tá calamando o pé Depois Não anda Tá cagado Esse bicho Porque não vai Ele sub-zero Segue bem-vindo Tá vivo, Billy? Tá vivo? Claro Eu nunca te vi É? Tá, tá Tá bom, sim Não, tá cagado Esse bicho, né, velho Só pode Tá com Não sorteio Falta três likezinhos Pra 150 Deixa eu criar um clã aqui Me ensina a criar um clã Pra gente fazer mais uma jogatina Deixa eu ver É tipo É Ah, não, velho O propaganda Esse cara Que é o É o Neymar, mano Agora é diferente Assim, ó Quique O inicialzinho Tipo Não sei Inicial Mas eu acho que só quem tem ballpads Que dá pra criar a clã, não é? Não sei Não, Quique É tipo pra colocar no nomezinho Tem mais Peraí que eu vou fechar aqui que bugou Ih, bugou Mas vai divulgar o cara, hein? Galera, onde que ele é clã? Clã que vai ser clã dos Cuicão Ah, não, Quique Não faz cor na tua Aonde? Aonde? Três letras Aonde? Ah, não, Quique Cala a boca, Billy Três letrinhas só Pra tipo Não é dar pra colocar Quique Onde é que eu coloco o clã aqui? Coloca a cor na sua dela Não vai dar Porque o senhor tem que pagar Sem gemas Você não tem sem gemas É só limpar o caixa Eu aprendi isso Vai dar pra montar um É só trabalhar Ao invés de ficar aí A primeira A primeira Primeira mudança de nome É gratuito, meu O nome Você já não mudou? Não, nunca mudei Entendi Mas eu coloco o que, então? Ah, que clã Cai pra gasto Três letrinhas, Cuic É tipo assim, ó Cuic Aí É assim, não é, ó Pera, deixa eu pensar num bom Coloca a CACA Cuic Mas essas são três letrinhas aí Eu não tô nervoso Crando idoso Terceira idade KGY, né? KKK, mano Você tá de sacanagem, né? Não, Cuic É pra representar U KU Ah não, depois a gente vê essa porcaria aqui Deixa só a KU, Cuic Ah, só porque o Colocou na Galera, daqui a pouco mais um sorteio Falta três likezinhos pra 150, hein? Daqui a pouco mais um sorteio pra vocês, hein? Eu acabei de descobrir Ela falou assim, na tua cara Ela falou Neymar, olha o que você fala do meu marido Oxi Viu aí, né? Pai, olha o cara Vai ficar drogado que nem um Billy Tá enchendo aí o meu turbo? Nem vai dar mais Pra ganhar Onde eu tô ainda, velho Vai ficar Aí, agora tá destravando o bagulho, irmão Não, mas se eu ganhar Se a Ju ganha Tem que pensar nisso também Ô, velho Que porcaria, mano Não Aí Pô, galera Olha eu voando, irmão Olha eu voando do bagulho Olha eu voando do bagulho Aí vai Gegê, camisa de gordo Uhul Passei Tô não, César Tô não Já volta, né? A Ju fala que já volta e não volta mais Já conheço essa história Fala, Caio Você fala, só me chama e não fala nada Só para de Nossa, Quick Nem sabemos que o Quick é da terceira idade mesmo Não sabe nem jogar o jogo da égua verde Ô, Billy Ô, Billy E o Barley Tá tomando cachaça ainda? Ah, sai daí É o pai da Gatinho O que é da terceira idade mesmo? Não sabe nem jogar o jogo da égua verde Oi, Billy Oi, né, Quick Porque, não sei, cara Ele hackeia Não? Tem que ver com o Mai Não é ele que dá o escargo lá? O Iô Velho Vai Estranho Será que a gente tenta tirar o cargo dele? O Iô Velho Nossa Primeira vez Ai Ahu Primeira vez Tô passei essa fase Tô voando Caracoles Obrigado, Skate Tô voando, irmão Boa Boa É Yoshi Tô voando, hein Momento épico Creep, Scorpion Creep, Alambé Ah, mano Não, mano Ah, não, mano O Fê, o Euler, mano Na moral, velho Ah, mano Cê destruiu o meu barato, cara Fiquei triste agora, mano Aqui caiu Nossa, mano Fiquei triste agora, mano Na moral E Isaac Fiquei triste, mano Não, mano Fiquei muito triste agora, mano Destruiu o meu barato, cara Que coisa ruim? Não, mano Nossa, mano Destruiu o meu barato, mano Olha Aqui O que aconteceu O cara me encoxou E me jogou na mar, mano Foi depressão do mar Mano O Fiquei começou a chorar Mano O Fiquei começou a chorar aí, velho Não sei o que houve Oi, Renata O que aconteceu? O que aconteceu? Vocês da trova aí Alguma coisinha, tá? Só um treinamentinho básico Pra vocês, tá ligado? Rapidinho É Galera, ó O seguinte Tá vendo aqui, galera Galera que Que quer subir de ranking Aqui temos os ranking Primeiro lugar Tá a Mimi Segundo lugar Tá eu Mas eu não valo A Mai Tá em segundo Em terceiro Tá bom? Em segundo Aqui a administradora Tá em terceiro Tá Como é semanal Tá Esse nome Vai tudo Vai ter Eu vou dar prêmio Por semana Pra eles Como vocês fazem, galera Pra lançar magia Vocês vêm aqui, ó Lançar magia Do meu ladinho Clicou em lanchar magia, galera? Vê o tanto que tem A cada cinco minutos Vocês vão ganhando mana A cada cinco minutos Aí você pode lançar Essa magia, ó Ou essa Aqui vocês vão Acumulando Magia E lança, ó Clicou aqui, ó Vê o tanto de mana Que vocês têm Aqui vão Espor que vocês Juntar cem Vocês podem vir aqui E lançar Quando vocês Sobem no ranking Entenderam? Lançou magia E pronto Subiu no ranking Outra coisa Tá vendo esse botãozinho Aqui, ó Deixa eu ver Se aparece aqui Pra vocês, ó Tá vendo esse botãozinho Aqui, ó Tá bem compartilhar Tá vendo aqui? Se vocês compartilhar o link, ó Clica nele aqui, ó Não vai dar pra Tá vendo esse link aqui, ó Você copiar esse link aqui, ó E mandar pra outra pessoa As pessoas que clicarem No seu link Ganha O dobro de mana Tipo, se cinco pessoas Clicarem no seu link Você ganha Cinco Cinco vezes mana Tá bom? E tem outras coisas também, ó Que vocês podem Juntar aqui, ó Vocês podem participar De várias coisas Tem que tá logado aqui Pra ver Cês entenderam, galera? Esse é facinho, beleza? Tá bom? Obrigado por mandar a mana Beleza? Vamos lá, galera Vamos pro jogo Se eu for um treinamento Rapidinho pra vocês Obrigado aí Galerinha Pra magia Vai clicar no link aí Porque ele publicou o link Ele não é mod Eu tenho que colocar aqui Mano, o meu bichinho Não anda, cara É incrível, velho O bicho é muito lerdo, mano Olha lá Bicho lerdo, mano Coisa nóis, né? O quichinho Que nem sabe por lá Vira aqui, bicho Obrigado, Deidara Tá que bom, mano Tanto lugar pra cair Eu cair ali, velho Mano Que controle Filha da fruta, velho Ah, mano Que raiva, mano Pelo amor de Deus, velho Para com isso, cara Qual que é o seu problema, mano? Ah, eu desisto dessa minha vida, mano Eu desisto da minha vida Eu desisto da minha vida, mano Vai todo mundo passar lá já Eu desisto, velho Ah, eu desisto da minha vida De A tomar no meio do nariz Mano, o Bruno César Estumiu hoje O Bruno César É o menor de Fabiano Ele tava triste, mano Mas nem é claro Eu vou criar um cargo Hum? O que o Quik xingou, mano? Eu nem sei Eu vou criar dois cargos Então, iniciante, mod E seguidor fiel Seguidor fiel O dia você vai passar, Quik Vai fazer burlas igual eu Que dia é esse, mano? Eu quero Galera, vamos pegar o link Compartilhar aí no Facebook No YouTube No YouTube aí Madalena morreu Não no canal dos outros Pelo amor de Deus Madalena sumiu Aquela fila da frota Não, lógico Eu vou pagar pro Felipe Nelson Me divulgar Já fiz Já fiz Já fiz da minha mãe Já hoje E eu falei pra ela assistir Assistir Aí, mãe Mãe, se você tiver me assistindo Me presta três ovos Que o ovo acabou Mãe, se você tiver me assistindo Beleza, doutor Doutor, beleza Rapaz, tô deitando Nessa jogatina, moleque Olha isso Olha isso, mano Vou ser o primeiro, galera Ah, não Não fui o primeiro Ó, o Yoshi Foi o primeiro Brunão, segundo Rapaz, tô deitando Nessa jogatina, moleque Você conhece o doutor Cris? Olha isso, mano Vou ser o primeiro, galera GG é a camisa de gordo Passei Oito e oito Você conhece o doutor Cris? Não Oito e meia Wiggy, vão vender meus tênis dos Estados Unidos Pra dar o dinheiro pra você Tirou os Estados Unidos Nossa, eu nunca joguei essa fase Vou ter certeza que eu vou passar raiva Opa, teve seguidores Teve mais uns seguidores aí Vamos lá Vê lá, produção Quantos seguidores faltam? Eu vi mexer o quadradinho ali Wiggy, vão vender meus tênis dos Estados Unidos Quantos seguidores faltam? Peraí, deixa eu ver 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 Vou ter certeza que eu vou passar raiva Mãe no meio do marido também Depois Tem mais uns seguidores aí Vamos lá Ai, mexe Conseguir, verde Não é possível que o Billy não tenha um amigo Pra ele falar pra se inscrever no canal, Billy Você não tem um amigo na escola, mano? Não Você é isolado, véi? Não conversa com ninguém Não, eu tenho que compartilhar aqui pra alguém Deixa eu ver Eu vou compartilhar Não é possível É, Arthur Você tá falando que vai compartilhar meu canal desde ontem Obrigado aí pela magia, César Menotti Eu queria compartilhar pra minha mãe Ô, Billy Ô, Billy Mas eu não tive que passar a luz no momento Cadê a Ludi? Cadê a Ludi aquela lá? A Ludi falou que vai... O celular dela volta Mas eu perdi Ninguém gosta de assistir um velho maluco Mas vocês acham que eu sou um velho maluco? Pera, vocês acham que eu sou um malucão, mano? Bom aqueles streamer que fica lá com cara de bunda assim, ó Obrigado por descrever Valeu Bom, é esse Que nem dá atenção pro chat Que nem manda salve Que não faz nada Esses que são bons, né? Ô, Quik, será que eu consigo mandar... Manda porra do assunto Eu vou fazer pele e peças aqui pra ver se consigo Quik, se alguém te pegar... Você vai lá nos três pontinhos... É... Não, peraí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver, por exemplo É só eu É, isso mesmo... O Maldonado ganha... Deixa eu ver... Pelo valor eu sei qual que ele ganhou Pelo valor eu sei... O Maldonado ganha... O Maldonado ganha... O Maldonado ganha... O Maldonado ganha... Peraí, galera... Que eu vou entrar na sala do Rafael Botata Deixa eu só resgatar minha roupinha aqui, galerinha Deixa eu pegar minha roupa Ó... Ah, não, mano... Agora a comédia... Não, 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 não... Meu Deus do céu... Morte de 16 anos esse negócio aqui, velho Pô, mano... Quer que eu sou bonito? O Maldonado ganha... O Maldonado ganha... O Maldonado ganha... 22... 1, 6, 2... Oi... Fala, Cruquev... Não conseguiu achar ainda... Quem tem mais voto... E quem vira governador... É quem tem mais voto... Quem escolhe o jogo... É quem tem mais voto... A maioria escolheu o Route 6... Só dois ou três que escolheu... Corrida Maluca... Eu não posso ser injusto... Vocês entenderam? O Cruque tava me enviando, mano... E você, mano... E você, Bela... Você tá por mim... Porque eu tô jogando direto... E você tá sempre aqui... Porque eu vejo que você tem um monte de moeda... Eu vejo que você tem um monte de mano... Então eu não me preocupo com você... Tá ligado? Porque eu sei que você gosta muito de mim... E você tá por mim... Tá ligado? Mas é que você tem que entender... Que a gente vive uma democracia... Tem democracia em tudo... Por exemplo... Na escola... Tem um Grêmio Estudantil... Quem conhece Grêmio Estudantil? Vota... Pra aquele Grêmio... Que vai ser o Grêmio da escola... Aqui... Venceu... O Route 6... Eu não posso ser injusto... Eu não posso jogar Color Broke... Só porque você quer Color Broke... O Route 6... Ou o Correio da Maluco... Só porque você quer... Entendeu? O Route 6... Vou dormir... Tô sem... Se o Arthur é besta... O Arthur é igualzinho o Pietro... Obrigado, Roberto... Mais um seguidor... Glória a Deus... Obrigado, Deus... 96... Cruque... Vão chegar a 100... Obrigado, Sub-Zero... Eu vou dormir... Tô sem sono... Essa foi boa... Ah, sai daí... Dan Bad... Mano... Mano... Esse Dan Bad... Vai perder... Entendeu? Tipo assim... O Chaves... O Chaves aí... Que é o stream... Do momento em Tiraspa... Que joga... Estagão... Ou era que cara da vida aí... Quando era Among Us... O cara joga 24 horas aí... Estabogás, mano... Agora ninguém fica brigando com ele lá... Pra ele jogar Roblox... Pra ele jogar não sei o que lá... Ele joga... Entendeu? Galera... Vocês têm que entender uma coisa... O Nobru... Você não vai falar pro Nobru jogar... Roblox... Não vai falar pro Nobru jogar... Minecraft... Que ele joga Free Fly todos os dias, mano... Olha o retorno aí, véi... Eu faço todos os dias, mano... Olha o retorno aí, véi... Entendeu? Entendeu? É porque você deixou de jogar... Bela... Pega minhas lives, fia... Pega as minhas lives passadas... Eu joguei... É... Roblox... Ô Scorpion, mano... Vou desconectar... Pega as minhas... Menina... Ambos... Se cada inscrito fosse igual você... Que... Que fala... Ah, Quick, joga isso... E fica comigo... Mesmo assim me assistindo... Deixando a live aberta... Entrou no outro... Tá comigo aqui... Eu ficaria muito feliz... Tem gente que me critica... E vaza embora... Tá comigo... Eu amo isso em você... Tá ligado? Não tá nem aí... Mas você fala as coisas... E tá comigo... Eu amo isso em você... Não... Não importa... Eu não tô bravo... E eu só tô comentando... Tá ligado? E eu vou morrer de novo... Porque só tem eu no jogo... Pra matar... Não, Quick... É pra tu ganhar... Agora, sobrevive... Olha aí... Vou pegar na Meneguti... Tá aqui... Bela... Não almocei hoje... Meneguti parada... Sobrevive... Cuidado aí... Vou pegar na Meneguti... Tá aqui, galera... Escondidinho aqui... Meneguti parada... Aqui sem fazer nada... Aqui, ó... Meneguti... Tá na... Tá na... Penúltima... Penúltima fileira... Aqui na segunda... É isso, Scorpio... É isso aí... Aqui, ó... Pega a Meneguti aqui, ó... Meneguti tá na penúltima fila... Aqui, ó... No... De baixo pra cima... Deixa a Lud pegar a Meneguti... No solo de Mila... Pega a Meneguti aqui, ó... Não pega no solo de Mila não, mano... Tá doido... Isso também... Suas peripécias... Ai, Meneguti... Meneguti vai me xingar... Meneguti vai me xingar... Meneguti é da igreja, Meneguti... É só um jogo, Meneguti... Usa autoclique no bíblio... Meneguti, você é da igreja, hein... Você é da igreja, Meneguti... Você é da igreja, Meneguti... Fica bravo comigo não... Meneguti, né... Meneguti, né... Meneguti, joga todo bem... Vai ganhar uma Kombi em mim... Oi? Fala a boca... Fala aí... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau...